Pessoal, vamos falar sobre a PEC da gastança, a PEC da irresponsabilidade fiscal, a PEC fura-teto que o Lula está querendo aprovar no Congresso atual e que, infelizmente, passou ontem pelo Senado. Já teve a votação, passou com folga, inclusive. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Chato Eu Sou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu fiquei preocupado, tá, gente? Porque aquilo que eu falei para vocês, eu imaginava que ela passaria no Senado. Eu falei, não, no Senado vai passar, porque o Senado ainda tem aquela composição muito antiga, muita gente do PMDB, ainda é a maioria. Eu acho que no Senado do ano que vem teria mais dificuldade de passar essa PEC. Mas nesse cenário, nesse Senado atual, eu não tinha nenhuma expectativa que eles efetivamente conseguissem bloquear essa PEC. Então, no final das contas, eu imaginei que iria passar mesmo. Mas eu confesso para vocês que eu esperava que seria um pouco mais difícil deles passarem essa PEC. Talvez não conseguissem passar no primeiro dia de tentativa de votação. Ou talvez passassem com aquele valor raspando ali, né? O limite são 49, precisa de 49 votos para passar. E não, foi folgado. Passou com 64 votos a favor. Então, muito mais votos do que precisava. Passou com muita facilidade, 64 votos a 13. Só um punhado de gente que votou contra a PEC, né? Então, realmente, isso é preocupante. Não é uma notícia boa que eu estou dando aqui. Eu já esperava que seria ruim, que passaria, mas passou muito fácil. E esse é o problema, né? O conteúdo da PEC surgiram algumas votações em separado aqui. Mas a única que era interessante, que era essa emenda 54 que o pessoal estava propondo aqui, que baixava o valor de 145 bilhões para 100 bilhões só fora do teto, ela foi rejeitada. Então, se você olhar aqui, essas aqui são as votações todas que teve desse caso. Então, repara que primeiro eles fizeram um substitutivo 55 a PEC 32 e isso que foi votado lá, né? E qual que é esse documento? É esse documento aqui que tem algumas mudanças, tá? Esse documento aqui, no final das contas, o que ele faz? Olha só. Olha só. 處 do teto de gastos. Eu sou ruim. dinheiro durante dois anos, porque essa é outra coisa, ficou o prazo de 2023 e 2024, e depois disso voltaria o teto. Então, é menos pior essa situação aqui. Muito pior é o caso dessa última, desse último artigo aqui, o artigo sexto, que um projeto de lei complementar vai instituir um regime fiscal sustentável, ou seja, fica muito mais fácil para o Lula aprovar uma nova regra que vai destruir o teto de gastos, vai revogar os artigos todos do teto de gastos na Constituição. Então, realmente isso daqui é uma tragédia completa, e isso ficou, né? Então, a votação foi muito ruim, como eu falei aqui. Primeiro, votou 64 votos a favor. Se você olhar quem não votou aqui, foram poucas pessoas, o Flávio Bolsonaro, Romário, Regulf, Plínio Valério, Aristovito, Oristo Vito Guimarães, Oristo Visto. Enfim, alguns poucos gatos pingados aqui, o resto da galera PSDB, PMDB, todo mundo votou a favor de explodir o teto de gastos, né? Pois bem, aí, aqui, teve essa emenda aqui, era uma emenda positiva, porque ela limitava a 100 bilhões de reais o estouro do teto de gastos, e, mas, infelizmente, aqui se inverteu, né? Quem votou sim em cima, votou não aqui, e no final das contas, ela perdeu com 50 votos não, até que teve 27 votos sim, mas teve 50 votos não, e como deveria ter 49 votos sim pra ser usada, né? Acabou sendo descartada. Outra coisa que eles mudaram aqui é que havia uma previsão de tirar algumas coisas do teto de gastos só durante 2023, eles incluíram 2024 também. Então, o plenário do Senado, ele ainda piorou a PEC ainda, abriu mais coisa ainda na votação, né? As emendas, a emenda que visava restringir o gato, o teto, não passou. As emendas que visavam ampliar ainda mais o furo do teto, passaram na votação, né? A votação lá do artigo lá de tirar a fundação Oswaldo Cruz e botar qualquer instituição de pesquisa e coisa e tal, também passou com 58 votos sim, lembra? Precisava de 49 votos. Então, assim, qual que é o problema que eu vejo disso daqui? Que ia passar? Ia passar. Ah, que aí rodaram em segundo turno e também foi aprovado em segundo turno, então já está pronta para ir para a Câmara a PEC da gastança, a PEC do estouro do Lula, né? E aquilo que eu falei para vocês, que ia passar no Senado, ia passar. Não tinha dúvida nenhuma, o Senado está muito fácil nisso daí, mas eu confesso para vocês que eu esperava um pouquinho mais de dificuldade, eu esperava que fosse uma votação um pouquinho mais parelha ali, né? Me decepcionei, mas de qualquer forma, vamos ver como é que isso vai acontecer na Câmara. Na Câmara dos Deputados, a história é outra, vai ser bem mais difícil para o pessoal conseguir aprovar isso lá, né? Principalmente, o que a gente tem aqui na Câmara, uma coisa que o Lira já avisou, é a questão da PEC de transição, né? Repara como é que aqui eles estão invertendo a história, né? Vocês lembram que eu fiz um vídeo explicando como é que o STF se comprometeu a não derrubar o orçamento secreto para permitir a votação da PEC, né? Aqui eles estão colocando o contrário, estão colocando como se não fosse o Lula prometendo isso, fosse o Congresso dizendo que não vai aprovar a PEC se o STF derrubar o orçamento secreto, né? E como é que a gente sabe, por que eu tenho certeza que a minha parte é correta e não o que está dizendo André Assad? Por um motivo muito simples, porque o STF botou em votação o orçamento secreto. Você acha que se o orçamento secreto, se fosse o contrário, se fosse o Lira pleiteando alguma coisa, bastava o STF não colocar em votação o orçamento secreto já, né? Porém, como foi o Lula que botou isso na negociação, o STF já obedeceu o Lula e já botou o orçamento secreto em votação. Então, tudo leva a crer que o orçamento secreto vai ser mantido pelo STF, entrou na negociação, mas então que a Câmara vai aprovar a PEC também. Que a Câmara vai aprovar a PEC, que no final iam acabar aprovando alguma coisa, eu também já disse pra vocês que isso vai acontecer. A grande questão é, é possível que a Câmara melhore um pouco a situação dessa PEC, ou seja, diminua um pouco o teto, limite o tempo, faça algumas restrições nisso daí. É isso que eu espero, né? Que vai aprovar alguma coisa, vai aprovar, a gente sabe que vai aprovar, mas tem que ser, tem que ter redução, né? Se a Câmara realmente aprovar do jeito que o Lula quer, meu amigo, compre dólar, compre dólar, compre Bitcoin, esquece real, o real vai ser destruído por essa fantasia do Lula aí, de Estado gastando dinheiro à vontade, né? Aliás, isso é uma coisa curiosa, que dá pra entender das manchetes que a gente tem visto aí, né? O pessoal dizendo, não, que Bolsonaro faliu o Brasil, quando eles falam isso, nota, perceba o que eles estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer que o Bolsonaro deixou o Estado brasileiro sem dinheiro. E isso foi positivo, por quê? Porque a economia brasileira ficou com mais dinheiro. Eu, você, as pessoas que não fazem parte do Estado, a sociedade brasileira enriqueceu. Por quê? Porque o Bolsonaro não deu dinheiro dessas pessoas, não roubou o dinheiro dessas pessoas pra dar pro Estado. Então, quando esse pessoal fala aí, não que Bolsonaro quebrou o Brasil, entenda, eles estão dizendo que Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. E essa PEC aqui vai permitir justamente que o Estado brasileiro imprima dinheiro à vontade, gaste à vontade e, com isso, a inflação vai explodir. A inflação vai ficar feia aqui no Brasil, se prepare, hein? Enfim, a notícia não foi boa. Vamos esperar como é que isso vai ficar no Congresso, na Câmara. Na Câmara é onde eu esperava mesmo que haveria alguma oposição um pouco mais forte. Infelizmente, eu achei que no Senado ia ter também alguma coisa. Pelo menos eu consegui diminuir alguma coisa, dar uma negociada ali, mas pelo visto, no Senado realmente não teve nem brincadeira. Entrou com bola e tudo a PEC na gente, né? Agora, vamos ver se na Câmara a gente consegue evitar um pouco esse arrombamento completo da nossa moeda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.